Eu não posso dizer que vou cantar, eu vou dizer exatamente como eles vão ver a voz. Vou tentar cantar, porque isto, improviso, é sempre complicado. Vou cantar o fato de Natália, que é um fato muito antigo, que foi feito pelo José Marques, que foi a estrela direita, para a Natália dos Anjos, e a letra, a primitiva letra, não é a letra que eu vou cantar, a letra primitiva letra era a letra do Imoçado, que a Natália dos Anjos demorava quase 7 minutos a cantar este caso. E por isso é uma grande chatice. E então, o José Marques adotou, colocou esta letra que ela disse, sabe, foi moçado e cantou-a no fato tradição. Mas eu vou cantar mesmo o fato de Natália, com uma letra do Iso Eduardo Maria de Oliveira, que é o doce bastial. As coisas que o Sábio, Mané. E eu vou tentar cantar. Canta como tu sabes, não se preocupe. A préocוב é isso. Acho que é isso. Tá bom. Abreco é isso. O Nelson. O Nelson. . É o rei do Sebastião, o pai do Noreal, é o rei do Sebastião. Com barra no Arial, o ar de Moimão, entre comiço e traição, deixou-me ser portão. O povo, desde esse dia, suportou o cativeiro. O povo, desde esse dia, suportou o cativeiro. Dizendo que o rei vivia, e a salvão voltaria, em manhã do ar. O povo, desde esse dia, suportou o cativeiro. Os portugueses penaram, mas portugueses ficaram certos da volta de Alcã. O povo, desde esse dia, suportou o cativeiro. O povo, desde esse dia, suportou o cativeiro. O povo, desde esse dia, suportou o cativeiro. Com barra no Arial. Gritava Guilhau, Guilhau, o nosso rei Dom João. Gritava Guilhau, Guilhau, o nosso rei Dom João. Re-nachia Portugal, tinha voltada a final, é o rei Dom Sebastião. Re-nachia Portugal, tinha voltada a final, é o rei Dom Sebastião. Obrigada.